Rapaz, o Guedes não para, bicho. Já inventou uma tal de Digitax agora pra cobrar imposto em cima de Bitcoin. Vamos entender o que tá acontecendo, porque na verdade é muito pior do que isso, tá? Essa notícia foi sugerida por Guedes, Bitcoin e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, que coisa, né, Paulão? Pô, dá uma folga, cara, pelo amor de Deus. A gente acabou de conseguir, aí o Bolsonaro acabou com aquela ideia de imposto sobre compra no AliExpress, no sei lá o quê, não sei o que lá, o que mais. E agora já vem com outro imposto, já agora é o Digitax, não sei o que lá. E lembra, e olha só, isso aqui é em cima da mesma coisa, tá? Porque ele tá falando aqui, o que tá incomodando ele é o tal do camelódromo virtual, no qual empresas com sede em outros países vendem seus produtos pra brasileiros, não pagam os impostos devidos e não sei o que lá, e coisa e tal, as empresas chinesas. Ele continua com essa briga, a briga dele é essa. E aí o que ele tá falando é que, ah não, inclusive elas usam o Bitcoin como criptomoeda pra não deixar rastro. No entanto, nenhum dos principais e-commerce, no entanto, nenhum dos principais e-commerce como o Alibaba aceitam criptomoedas como forma de pagamento, né? Pois é. O Paulo Guedes, ele quer criar imposto em cima disso. Ele tá usando uma narrativa do camelódromo virtual pra tentar taxar o Bitcoin. Na verdade, ele quer taxar qualquer transação digital. Ou seja, na verdade, ele quer fazer uma CPMF das moedas digitais. Você fala, hahaha, ele não vai conseguir, ele não tem como saber quando trocam as criptomoedas de mão, não é mesmo? É verdade, mas sabe o que ele pode fazer? Ele pode botar essa taxa nas exchanges. E aí, toda vez que você for comprar criptomoedas na Binance, por exemplo, ou numa outra corretora qualquer, no momento que você depositar o real lá, ele já come lá alguma porcentagem do seu real a título de imposto digitax da vida dele aqui. E pronto, você já perdeu dinheiro nessa história. Já botou o real lá, já perdeu dinheiro nessa história. Só que é aquilo que eu falo pra vocês. No final das contas, isso continua sendo o problema às exchanges. As exchanges de criptomoedas são os pontos vulneráveis da rede do Bitcoin. Realmente, o governo ali consegue agir. O que vai ter que reforçar é justamente o peer-to-peer. É a compra e venda direta de criptomoedas sem intermediação de uma corretora. Pessoas comprando entre si criptomoedas sem negociar com a corretora em si. Então, ele tá falando aqui que não que o Bitcoin, a gente reconhece que não vai conseguir controlar o Bitcoin, as criptomoedas e coisa e tal. Então, ele tá preocupado também com programas de milhagem, cashback, não sei o que lá. Porque, segundo ele, eles não conseguem controlar esse negócio digital. E daí, eles querem botar imposto em tudo. CPMF das criptomoedas. Ô ideia de Jerico, Paulão. Pelo amor de Deus, cara. Acorda pra vida. Vai vender umas estatais. Procura o que fazer aí de privatizar estatal. Fazer uma coisa de útil pra sociedade. Para de pensar em imposto, cara. Deixa pra lá. Nem a tal da reforma tributária que eles queriam fazer vão conseguir fazer. Aliás, que bom. Toda reforma tributária é ruim. Esquece reforma tributária. Os impostos no Brasil são absurdos, são complexos pra caramba. São terríveis, são muito altos. São tudo isso. É um absurdo completo. Vamos fazer uma reforma tributária? Não. Não. Não vamos fazer reforma tributária. Porque sempre que tem reforma tributária, piora tudo. Porque a reforma tributária chega lá no Congresso. Os deputados não vão querer que os estados arrecadem menos. Os deputados não vão querer que os municípios arrecadem menos. O governo não vai querer que o governo federal arrecade menos. Aí, no final das contas, vai todo mundo pressionar os deputados pra incluir penduricalho na proposta pra ninguém ficar arrecadando menos. E aí, adivinha quem é que não vai ter poder de ir lá chantagear deputado lá em Brasília pra não se ferrar nessa história? Exatamente. Eu, você, todo mundo que paga imposto. Então, no final das contas, toda reforma tributária é exatamente aumento de imposto. É sempre. Reforma tributária, leia-se, aumento de imposto. Não tem alternativa. Não existe na história do Brasil uma reforma tributária que reduziu o imposto. Então, deixa a reforma tributária pra lá. Ah, é uma merda o imposto atual. Deixa quieto. Não mexe. Porque é pior se mexer. Paulão quer mesmo é ferrar todo mundo, encher de imposto todo mundo aqui. E a gente que se deu um jeito aí, né? É pra isso que serve o governo. O propósito do governo é roubar as pessoas pra enriquecer políticos e amigos de políticos. É isso daí. Enfim, parece que eles estão falando sobre essa taxa e coisa e tal, mas não tem nada prático nisso daí. O Congresso já falou que não passa esse tipo de coisa. Então, no final das contas, não acredito que isso vá andar, né? Parece que o Guedes quer porque quer esse tipo de taxa, mas não vai andar. Igual a reforma tributária. Que bom. Ótimo que o Congresso nosso tenha um mínimo de sensatez na inércia dele. É assim que tem que ser. Deixa quieto o imposto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. 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 Tchau.